Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O professor Davi aqui. Esse é a aula de número 1 sobre estudo dos gases. Pessoal, nós estamos aqui iniciando playlist nova no canal, não é, professor? Isso, tudo sobre gases vai estar nessa playlist e eu tenho certeza que ela vai ficar sensacional. Vem comigo para cá. Aqui, item 1 da nossa aula de hoje. Vamos ler essa parte aqui em preto juntos. Gás perfeito ou gás ideal, dependendo do autor, do teu livro ou da tua apostila, vai estar escrito gás perfeito ou gás ideal ou os dois. Para iniciar o estudo dos gases, é conveniente adotarmos um modelo teórico simples de comportamento apenas aproximado dos gases reais. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc. Essa aproximação será tanto melhor quanto menor for a pressão e maior a temperatura. Tocando em miúdos, pessoal, o que isso aqui está te contando é o seguinte. Existe o gás ideal, que é um gás hipotético. Hipotético, pessoal? É, sem existência prática. Meu Deus, professor, eu vou estudar um gás que nem existe. Rapaz, explique calma. O gás ideal é um modelo que a gente desenvolveu para facilitar o entendimento da coisa. Entende? Então, a gente pega alguns postulados, aplica isso a um gás, a esse modelo de gás, e aí vai começando a roscunhar. Estão entendendo? Algumas fórmulas, algumas equações simples. A gente começa a tatear, entende? O fenômeno que está sendo estudado. Isso acontece muito na física, pessoal. Não é raro você ter um sistema físico que você precisa desprezar algumas coisas. Atrito e coisa e tal. Influência da resistência do ar, no movie, na dinâmica e coisa e tal. Você tem que desprezar algumas coisas para você conseguir ensinar essa matéria no ensino médio. Senão você cai em equações muito complexas. Deu para entender? Então, isso é comum. Os físicos, de forma muito criativa, vão eliminando algumas coisas para entender primeiro um fenômeno ideal e depois partir para um caso real. Beleza? Nessa matéria aqui, não é diferente. Então, o nosso gás perfeito, o nosso gás ideal, é aquele gás que, quando colocado dentro de um recipiente, ele vai se comportar da seguinte maneira. A velocidade escalar média das partículas que estão ali dentro vão ser a mesma. Todas têm a mesma velocidade escalar média, professor? Isso. As colisões que acontecem com esse gás ali dentro do meu recipiente são colisões elásticas. Então, não tem perda energética. Eles se chocam entre si e no recipiente, nas paredes do recipiente, são sempre colisões elásticas. Está legal? E o tamanho dessas partículas é desprezível em relação ao tamanho do recipiente. Só isso, professor. Basicamente é isso, pessoal. E assim, eu consigo, de forma simples, entender esse modelo de gás ideal, depois eu parto para um caso real e faço com que esse gás real passe a se comportar como esse modelo. E quando eu faço esse gás real e se comportar como esse modelo, as mesmas equações que vão servir para um vão servir para o outro professor. É isso aí, pessoal. Você entendeu direitinho. Então, as equações que nós desenvolvemos, que os físicos se dedicaram para desenvolver, vocês vão ver, eu vou falar de vários físicos ao longo dessa playlist. Esses físicos se dedicaram para desenvolver várias equações. E essas equações, professor, elas são válidas para um caso real também? Isso. Desde que essa aproximação, ela vai ser tanto melhor quanto menor for a pressão e maior a temperatura. Então, eu pego um gás real, por exemplo, hidrogênio, coloco ele sobre uma pressão baixa e uma temperatura alta. Como é que vocês fazem isso, professor? Coloco um gás rarefeito ali dentro, tá? Então, fique tranquilo, fique tranquilo. Isso aqui é para começar a abrir tua mente. Só isso, tá bom? Beleza, professor. Não é para ficar assustado não. Não, não. Para de cober. Tá? Variáveis de estado. Galera, esse item 2 aqui, que já é essa parte aqui da nossa aula, essa aula vai ser curtinha, tá? Vai ser rapidinho. É só uma introdução mesmo. E talvez esse seja o melhor momento para vocês não ficarem zangados comigo. Calma, calma. Para vocês não ficarem zangados comigo, é o seguinte. Tá vendo, cara? Eu estou aqui estudando para um concurso público. Eu estou no ritmo frenético, meu irmão. Eu já estudei para caramba. Eu vi isso aqui. Não tem novidade nenhuma no quadro para mim. Eu já vi isso aqui. Transformações. Eu sei exatamente o que está escrito aqui. Professor, eu acabei de estudar pressão na tua aula de hidrostática. Meu irmão, você faz o seguinte, cara. Você está com bagagem. Já viu isso aqui tudo. Não tem novidade nessa parte do quadro para você. Parte para a aula 2. Tá legal? Vai tranquilo, vai tranquila. Pode parte para a aula 2. Tá legal? Professor, o meu caso é diferente. Eu acabei de... Eu estou aqui na escola. Acabei de... Essa matéria caiu no meu colo. Sabe? Eu acabei, comecei um ano. Pum! Gases e termodinâmica. Eu estou assim, mais perdido do que segue tiroteio. Sabe? Entendi. Tá vendo? Eu estou entendendo esse negócio de N barra, M ao quadrado. PA. Que porcaria é essa de PA. Eu tenho um monte de troço louco aqui para mim. Beleza. Então, fica comigo até o final nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar. Estou aqui para isso. Está legal? Beleza. Professor, você sempre preocupado aí com os vários públicos que tem aqui no canal, né? Isso. Tem que estar. Vejam. Então, as variáveis do estado são três. Qual é a primeira? Temperatura. Qual é a segunda que eu botei aqui? Volume. E qual é a terceira? Pressão. Não necessariamente nessa ordem, mas as três são importantes. Está legal? São as três variáveis de estado do gás. Isso é importante não só agora, mas em todas as aulas futuras. Isso vai aparecer largamente nessa matéria. Está legal? Vai ter um momento que vai ter até nomes. A gente vai ver aqui transformações gasosas. Aí, quando esse cara aqui ficar constante, vai ter um nome. Quando esse carinha aqui ficar constante, vai ter outro nome. E quando esse cara aqui ficar constante, não mudar, vai ter outro nome. Essas mudanças. Esses caras aqui, essas variáveis, são muito importantes no estudo dos gases. Vamos começar pela temperatura. Temperatura é a grandeza física que está relacionada com o grau de agitação das partículas. das partículas do gás, não é, professor? Isso. Sua energia cinética de translação. Isso é muito importante, pessoal. Não falando de gás, mas vamos supor que você não tenha visto isso ainda lá em termologia. Fica tranquilo. Eu vou te dar um exemplo rápido. Mas não em gás. Vou te dar com água mesmo, que é mais fácil de você entender. Tá? Mas você expande essa ideia para os gases também. Tudo bem? Você bota água para ferver. Tá legal, professor? E daí? E daí que daqui a cinco minutos, quando a água começar a ferver, você vai ver uma bolinha subindo. Depois duas, três, quatro, cinco. Quando a água estiver chegando perto de 100 graus Celsius, que ela começar a ferver mesmo, ela vai estar borbulhando. Não é, professor? Vai blá 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 blá. E aquela água borbulhando está te informando o seguinte. Cara, as moléculas de água aí estão tão agitadas. Tão agitadas. Tá vendo? Temperatura é a grandeza física que está relacionada com o grau de agitação de quem? Das partículas, não é, professor? Do gás, das moléculas da água, elas estão tão agitadas que elas vão passar do estado líquido, vão se desgarrar e vão passar para o estado gasoso. Estão entendendo? Então, quanto mais agitadas as moléculas de água ficam, isso está indicando para você, rapaz, esse negócio aí está muito quente, né? Deu para entender? Isso vai acontecer com o gás também. É que não é fácil ver isso com a molécula de gás, né? Não, claro que não. Mas acontece isso também. Quanto maior a temperatura do gás, mais agitadas ficam essas moléculas do gás. A gente estuda lá na física 1, lá na mecânica, que todo corpo em movimento, toda partícula em movimento, tem a esse movimento uma energia associada a esse movimento, uma energia de movimento. E a gente chama essa energia de energia cinética. Tá legal? Então, pode ser que esteja aí no teu livro dessa maneira. Temperatura é a grandeza física relacionada com a energia cinética de translação das partículas do gás. Tudo bem? Vem comigo para cá. A gente vai trabalhar nessa matéria de gases e de toda a termodinâmica com a temperatura absoluta. Kelvin, professor? Isso. Davi, cara, a temperatura absoluta recebe o nome de Kelvin? Sim. Se estiver escrito no teu livro dessa forma, fica tranquilo, fica tranquila. Temperatura absoluta, Kelvin. Então, a partir de agora, em todas as futuras... Na aula de hoje eu até vou botar umas continhas, simples. Mas em todas as futuras leis e equações que a gente for trabalhar, tá legal? Lei geral dos gases ideais, regulação de Clay, Berron, que a gente vai ver mais para frente, sempre em Kelvin a temperatura. Professor, e como é que eu passo de Celsius para Kelvin, caso a questão me dê a temperatura em Celsius? É comum você vai esbarrar o tempo todo com a temperatura em Celsius, mas você passa para Kelvin rapidinho. Como, Davi? Uma conta de somar. Somava só isso? Então, isso aqui está te contando o seguinte. A temperatura em Kelvin, que é representada pela letra T, maiúscula, vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Eu costumo fazer isso na prática, sabe? Na prática mesmo, na hora de fazer um exercício, não precisa ter tanto rigor como está aqui no quadro, não, sabe? Na prática mesmo, eu coloco assim, K é igual a C mais 273. É isso que está escrito aqui, é o que está escrito aqui, pessoal. Entendeu? K é o Kelvin, C é o Celsius, soma mais 233, acabou. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso de cabeça, porque os valores se repetem tanto, é 27, é 27, é 177, são os valores que se repetem tanto, que daqui a pouco você está fazendo isso de cabeça, está somando 273 de cabeça e já está transformando a temperatura para Kelvin o tempo todo, tá legal? Então, fica aí com isso na cabeça, tá? Nessa matéria, a temperatura tem que estar em Kelvin, nem sempre a questão vai te dar a temperatura em Kelvin, mas se ela der em Celsius, você soma 273, continua a questão, tá? O volume. O volume corresponde, pessoal, à capacidade do recipiente que contém o gás, tá legal? Basicamente é o seguinte, o volume do recipiente vai ser o volume do gás, porque o gás ocupa todo o espaço que lhe é cedido, tudo bem? Então, se o volume do recipiente for de 2 litros, qual é o volume do gás? 2 litros. Se o volume do recipiente for de meio litro, qual é o volume do gás? Meio litro. Simples assim, pessoal? Desse jeito, desse jeito. É comum o volume estar em metro cúbico ou em litro. E aí, é importante você saber transformar desse para esse ou desse para esse. Vai depender, mais para frente, vai depender de uma constante lá que a gente vai ver, tá? Bom, temos que mil litros é um metro cúbico, então isso aqui você precisa saber, porque através de uma regra de 3 simples, você transforma qualquer situação. A questão te deu 40 litros, porque se você quer passar para metro cúbico, você passa através de uma regra de 3. Davi, cara, não quero usar regra de 3. Tem um jeito mais simples? Tem. Vou ensinar para vocês, justamente nos exemplos que eu vou botar já, já, quando eu vou apagar esse lado aqui, tá? Já multiplicar ali, porque quem gosta de base 10, trabalha com base 10, é muito importante saber trabalhar com base 10, te auxilia muito nos teus cálculos e nas tuas conclusões nessa matéria, tá? E a pressão, professor? Bom, a pressão, galera, é a razão entre a intensidade da força resultante normal a uma superfície e a área dessa superfície. Troca de miúdos. Pressão é a força que você exerce numa determinada área, né, pessoal? Isso, força por metade de área, tá? Força normal significa que é perpendicular, tudo bem? Bom, basicamente, o que você precisa saber? A pressão, ela tem... É uma grandeza física que tem muitas unidades. E isso deixa os estudantes maluquinhos, né? Isso, deixa nós, professores dois, que dirá vocês. Então, deixa os estudantes maluquinhos, né, pessoal? Isso, todo mundo maluco. Então, a pressão, ela tem duas unidades muito usadas, muito mesmo, que aparecem muito. É o ATM, tá? E o Newton por metro quadrado. O Newton por metro quadrado é a mesma coisa que PA, em homenagem a um cientista chamado Pascal. Tá legal? Então, Pascal ou Newton por metro quadrado é a mesma coisa. Um Newton por metro quadrado é um Pascal. Dois Newtons por metro quadrado são dois Pascal. E assim sucessivamente. Beleza? Então, você achou a resposta em Pascal, mas as opções estão em Newton por metro quadrado? Meu irmão, é a mesma coisa. Beleza? Agora, ATM não. ATM significa atmosfera, né, pessoal? Isso. E aí, galera, quando tiver em ATM, a questão deve te informar, tá? Não vou dizer que é obrigado, não. Isso você tem que ver no teu concurso, nas provas anteriores, ou com o teu professor em sala de aula. Tá legal? Mas a questão deve informar. Um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, porque essas duas coisas são iguais. Tá legal? E isso aqui é igual a isso aqui. Tudo bem? Então, se tivesse escrito aqui 1 vezes 10 elevado a 5, Newton por metro quadrado. N de Newton, metro quadrado. Newton por metro quadrado. Tudo bem? Você está escrevendo a mesma coisa. Tá legal? Bom, para cá, para os litros, eu costumo associar muito... Eu costumo, assim, pode ser que seja útil para você, né, ou não. Eu costumo associar muito a caixa d'água. Eu sempre lembro, né, quando eu tenho que lavar a caixa d'água aqui em casa e tal, eu sempre lembro, né, que a caixa d'água tem mil litros. Há muitas delas tem, né, não vou dizer a maioria, sim, mas muitas delas tem, né, mil litros. Vem até escrito nela, mil litros. Então, quando você olhar em cima das casas, aquela caixa d'água azul, grandona, arredondona, assim, né, ou então aquelas piscinas de criança que você compra, né, com aquelas varetinhas, né, aí monta para a piscinha ficar brincando, né, piscininha de mil litros, você lembra disso, mil litros, um metro cúbico, tá, um por um por um, tá legal? Se você botasse ali, ó, certinho, um metro por um metro por um metro, um de largura, um de comprimento e um de altura, ah, Davi, entendi, isso aqui é um metro cúbico, isso, tem mil litros de água ali dentro? Tem mil litros de água ali dentro, tá legal? A mesma coisa vai servir aqui no nosso gás, tá legal? Mil litros é a mesma coisa que um metro cúbico, tudo bem, pessoal? Deixa eu sair da frente, ver se você quer printar essa tela ou anotar alguma coisinha, que eu vou apagar essa parte para a gente trabalhar com isso aqui, ó, vou botar exercícios para a gente transformar, vou botar exercícios para a gente transformar e aqui também para a gente transformar. Tem mais uma unidade que a gente vai ver aqui, que é o centímetro de mercúrio, ou milímetro de mercúrio, mas isso eu vou deixar para mostrar para vocês depois, tá? Vamos lá. Beleza, vamos só dar a volta para cá, então, vamos fechar essa aula aí com chave de ouro. Botei aqui três exemplos, muito simples, para a gente começar a caminhar nessa aula, tá legal? Davi, vai cair assim na minha prova? Não, pessoal, isso aqui é só para a gente começar a abrir a mente, tá legal? Na próxima aula, quando eu colocar aqui a lei geral dos gases, eu quero que você saiba quem é quem, quero que você saiba que isso aqui é volume, quero que você saiba que isso aqui é ATM, porque vai ter duas pressões, dois volumes, duas temperaturas, e eu quero que você saiba quem é quem, que é para você conseguir caminhar. Eu costumo falar aqui no canal que o difícil, pessoal, é um punhado de coisas fáceis. Essa matéria, muitos alunos consideram difíceis, porque deixam passar esses conceitos básicos, importantes, e isso fica lá atrás. Deixa passar isso assim, eu sou despercebido. E aí depois, a coisa vai embolando tanto, devido à riqueza de detalhes que tem nessa matéria, a coisa vai embolando tanto que você fica totalmente perdido. Então, não deixe passar essas informações, não. Pega o teu rascunho, pega o teu resumo, faça as suas anotações. Além de printar a tela, sempre faz teus próprios resumos, as tuas próprias anotações, que isso vai te ajudar pra caramba. Tá bom? Vamos lá. Exemplo 1. Tem-se um gás ideal a 27 graus Celsius. A temperatura desse gás em Kelvin é... Então, basicamente, é isso aqui. Eu quero passar de Celsius para Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. É comum a gente adotar 273, arredondar para 273. Caso o seu professor seja mais rigoroso, pode ser que ele tenha botado 273,15. Tá legal? Isso aí você vê com ele direitinho. Tá? Bom, vamos lá. Então, a gente vai somar essas duas coisas, professor. Vamos somar o 27 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser o 27 mais 273. Num cantinho separado, você faz essa soma. 273 com 27. Tá? E vamos botar a resposta certa bem aqui. Tá legal? Bom, 3 mais 7 dá 10. 7 mais 2, 9. Mais 1 dá 10 de novo. Vai 1. 1 mais 2, 3. 300 Kelvin. Professor, é a resposta? Isso. 300 Kelvin é a nossa resposta. Eu vou precisar sempre da temperatura em Kelvin para trabalhar com as fórmulas que eu vou passar para vocês. Tá bom? Um recipiente de 40 litros contém um certo número de moléculas de um gás perfeito. Esse volume equivale a, tico, 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 metros quadrados, metros cúbicos. Então, vamos lá. Eu quero passar 40 litros para metro cúbico. Estou vendo. Você disse que um metro cúbico tem mil litros. Então, agora eu não tenho mil, não. Tenho só 40 litros. Isso. Quantos metros cúbicos pi se equivale? A gente pode fazer de maneira muito tranquila dessa forma, sim. Mil litros está para um metro cúbico. Beleza? 40 litros está para x. Professor, você está fazendo uma regra de 3 ou uma impressão? Não, é isso aí mesmo. Uma regra de 3. Multiplica cruzado. 1.000 vezes x, 1.000x. 40 vezes 1, 40. Agora, é só passar para lá dividindo. x é igual a 40 dividido por 1.000. Qual é a graça de dividir por 10, por 100 ou por 1.000? Aqui, já cortei um zerinho de cima com um de baixo. É só andar com a vírgula. Lembra o som? Isso. Então, 4 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,04. É só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. A resposta é 0,04 metro cúbico, professor. Isso. 0,04 metro cúbico. Está legal? Ou, vou precisar apagar aqui para ficar... Deixa eu botar... Não, deixa eu botar pequenininho aqui. Mas, enfim, como é que eu posso fazer isso de outra maneira? Professor, tem uma maneira mais rápida para fazer isso? Tem. Tem, sim. Mais rápida, dependendo da questão mais prática também. Deixa eu ganhar tempo aqui. Deixa eu olhar espaço aqui. Pronto. Então, vamos lá. A gente achou 0,04. O 40. Repete o 40 e coloca do lado dele 10 a menos 3. Pessoal, essas duas respostas estão te falando a mesma coisa. Está legal? Eu sei que não parece porque uma está em base 10 e a outra não. Mas, esse decimal, essa base 10 aí, elas estão te falando a mesma coisa. Está legal? Se você pega o 40, que é o valor que foi dado, e multiplica por 10 a menos 3, tu já passou para metro cúbico. Já, Davi? Já está pronto? Já está pronto. Se você quiser fazer pela regra de 3, não gosta de trabalhar com base 10, não tem problema nenhum. 0,04 é o valor que você vai trabalhar. Eu prefiro muito mais esse. É mais tranquilo do que trabalhar assim. Mas, isso fica ao critério de cada um. Isso aqui é a mesma coisa. Se eu pegar esse 40, botar ele aqui e andar 3 vezes com a vírgula para a esquerda, esse menos 3 me indica isso, que eu posso andar 3 vezes com a vírgula para a esquerda. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. 1, 2, 3. A pessoa, a vírgula parou aqui. Isso. Posso pagar esse zero. Posso pagar esse também. Olha como eu cheguei no 0,04. Tudo bem? Bom, o nosso último exemplo, ele fala assim. Em um recipiente que contém um gás ideal, a pressão é de 3 atm. Beleza, está vendo? Pressão está em atm. Isso. 1 atm é a mesma... Está escrito aqui embaixo. Vamos lá. Qual é esse valor em newton por metro quadrado? Ponto de interrogação. Ele poderia estar perguntando qual é esse valor em Pascal, que é a mesma coisa. Isso. Newton por metro quadrado ou Pascal, mesma coisa. Dado, 1 atm é 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Essa não precisa nem de cálculo nenhum. Se 1 atm é 1 vezes 10 elevado a 5, 2 atm é quanto? Professor, 2 vezes 10 elevado a 5. Isso. 3 atm é quanto, gente? 3 vezes 10 elevado a 5? Isso. Rapaz, é simples assim mesmo? Simples assim mesmo. Newton por metro quadrado. Ou 3 vezes 10 elevado a 5, Pascal. Poderia estar escrito assim, poderia estar escrito assim. Então, para passar de atm para newton por metro quadrado ou para Pascal, é muito simples. É só pegar o valor que foi dado, 3, 4, 5, 500, e multiplicar aqui por quanto ele está mandando. Está legal? Normalmente, é isso aqui mesmo. Um ou outro vestibular mais complicado. Um ou outro concurso militar mais difícil, que não vai arredondar para 1. Vai botar aí, de repente, 1,012 vezes 10 elevado a 5. Está legal? Mas a maioria deixa como 1 mesmo. Ou só o 10 elevado a 5. 1 vezes 10 elevado a 5, ou 10 elevado a 5, é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu finalizar essa aula por aqui, ver se você quer printar essa tela aí, ou anotar mais alguma coisa. Que eu volto aqui, então, só para me despedir de vocês e falar que na aula de número 2, a gente começa a Lei Geral dos Gases Ideais e 3 Casos Particulares, que são as 3 transformações importantes para essa matéria. Está legal? Se você está assistindo até agora, não vai embora antes de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, me ajuda a compartilhar o meu trabalho. Tá ok? Manda para aquele amigo, para aquela amiga, se você acha que essa aula vai ajudar essa pessoa também. Grande abraço, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.